E aí, galera, piscinão maravilhoso aí, ó, aqui no hotel Cátia Lopes, aqui em Guapiara, excelente lugar para se dar um descanso maravilhoso, tudo de bom, tudo de bom tem aqui, gente, vale muito a pena vocês conhecerem aqui, chamado Guapiara, a cidade de Guapiara fica aqui no estado de São Paulo, bem mesmo na Serra da Serpente, maravilhoso, né, são 30 quilômetros de Capão Bonito até a pousada, e da pousada até a Piaí, inclusive lá onde se tira foto, também muito bom, 66 quilômetros da pousada, então, poxa, tá bem praticamente situada no excelente lugar, né, quem quiser tirar foto lá em Capão Bonito, são 30 quilômetros, e quem quiser sair da pousada para a Piaí, para tirar as fotos lá, como sempre fazemos, esse é já o quarto ano que a gente tem vindo aqui, né, tivemos aqui ano passado, em outubro, depois tivemos no ano novo, depois tivemos aqui em abril, e agora tivemos aqui de novo ano novo, né, aí são um dos salés, né, que a pousada tem, é muito bom, excelente, quartos que temos também, vou mostrar para vocês também, vale muito a pena, aí, aqui quase como se fosse um sítio, né, vamos dizer assim, mas muito bem elaborado, né, a dona daqui, a dona Cátia Lopes, também é uma excelente pessoa também, né, trata todo mundo muito bem, com o maior respeito, vale a pena. Agora vamos dar uma filmadazinha, aqui na parte da, perto aqui do chara da piscina, né, que eu só filmei uma parte fazendo a volta, né, agora eu vou fazer a outra volta aqui, mas, para a gente filmar aqui, né, o recinto aqui, que o pessoal fica aqui, para curtir a beira da piscina, e também, quem chega primeiro, assim, e reservar uma dessas churrasqueiras, que temos mais três jogos de churrasqueiras, né, tem essa aqui também, a pessoa reserva, para tal dia, que vier, para fazer um excelente churrasco aí, né, muito bom, né, galera, muito bom mesmo, vale muito a pena curtir um final de semana, umas férias, as férias das crianças agora em dezembro, que passou agora, né, que vai até fevereiro, se eu não me engano, né, vale muito a pena curtir. ver o tamanho da, da propriedade, é excelente, cara, muito boa mesmo. Esse caminho, ela daqui, para quem vai fazer uma caminhada também, é muito bom. Eu não vou até lá o final, senão o vídeo vai ficar muito grande, mas tem esse belo caminho aqui, ó, vale a pena também, fazer essa caminhada, vai sair em outro chalé que tem lá embaixo, também, lá no finalzinho, lá tem um chalé, né, tem aí um, um campinho também, se o pessoal quiser jogar um bola, tem um balanço, para as crianças brincar, também vale a pena. Aqui, ó, é que a gente fica, normalmente, eu sempre fico no quarto 19, então, aqui, ó, ver quantos chalézinhos tem aqui, aqui é onde está o nosso irmão Rodrigo com a Andréia, né, um amigão nosso aí, o moto dele aí também, né, aqui, ó, tem um chalé 16, chalé 17, chalé 18, chalé 19, que é onde a gente já ficou, chalé 20, chalé 21, e o chalé 22, né? Então, galera, tiver uma oportunidade, venham, que vocês não vão se arrepender, vocês vão gostar muito, mas muito mesmo daqui, ó, eu e a Kátia, a gente adora, né, porque quando a gente pode vir, a gente vem. Aqui, ó, tem uma outra bateria, né, só de churrasqueira, né, o pessoal fazer um churrasco aí, hoje a gente vai fazer a comemoração, né, da virada do ano, ano novo, tá, a Kátia, e aí a Andréia, lá na cozinha, fazendo lá os preparativos do bacalhau, a gente vai fazer uma bacalhoada, né, tá lá a minha esposa ali, ó, prontinha já, vou chegar aqui na cozinha, pra mostrar a vocês, né, aqui é outro recinto, também, pra se fazer um churrasco, tem uma mesa aí maravilhosa de madeira, muito bom também, né, aquelas geladeiras lá, são também pra ser de uso, também muito bom, aqui, ó, aqui, olha quantas churrasqueiras tem, ó, uma, duas, três, quatro churrasqueiras, uma, outra geladeira, um freezer, outra geladeira, é a pia também, comunitária também, o pessoal quiser usar, aqui é uma cozinha, nossa amiga Andréia aqui, ó, tá, ajudando a Kátia a fazer o nosso bacalhau aí, ó, tá cozinhando aqui no, no fogão aqui da Kátia Lopes, ela emprestou pra nós, né, muito bom mesmo, aqui, aqui é onde a gente toma o café, aqui é a recepção, né, quando a gente chega, aqui é o salão, a gente vem tomar o café, todos os dias, café maravilhoso mesmo da Kátia Lopes aí, lugarzinho sensacional, aqui ela aluga também pra eventos, né, esse vicinho pra casamento também, muito bom, o café da manhã, né, as xícaras, pratos, tudo fica aqui, aqui fica o suco, e aqui fica, nessa mesa, fica os lances do café da manhã, e aqui, as mesas, aqui tem um palco, né, que às vezes tem show, ao vivo aí, né, aqui é uma das mesas também, pra seis pessoas, pra quatro, né, pra três, e assim, vai, então, gente, não vai perder a oportunidade dessa, né, de vir aqui, e curtir essa maravilha, do hotel, Multivale, Kátia Lopes, né, muito bom, né, mas, é isso aí, eu vou encerrar, o vídeo, por enquanto, só pra, vocês terem uma ideia, de como é a propriedade, que a gente aqui, escolheu, Deus do ano passado, que a gente veio, pela primeira vez, em outubro, muito bom, né, galera, é isso aí, tamo junto, misturado, tchau,